Quando que acontece? Acho que é isso que ela quis dizer, né? Primeira menstruação após o parto. Vai depender muito. Mulheres que, por exemplo, passaram pela experiência do parto normal, ali no resguardo, elas podem notar ali um sangramento demorado. Algumas mulheres ficam até 40 dias tendo esse sangramento. Daí depois cessa esse sangramento, ela fica esperando a menstruação e não vem. Fica com ausência, porque ela está amamentando. A amamentação acaba deixando essa menstruação ausente. Principalmente se ela está amamentando de forma bem frequente, aí o seu bebê. Intensamente, abundantemente, em livre demanda. Tudo isso vai estar inibindo a liberação do óvulo e também o ciclo regular com a menstruação. Muito bem. Agora, mulheres que passaram pela experiência do parto cesárea, talvez ali um médico já fez ali uma pré-limpeza, então elas não ficam ali sangrando por tanto tempo assim após o nascimento, um período ali de resguardo. E se ela, por exemplo, não está conseguindo amamentar, ela não está amamentando com tanta frequência, ela vai ter ali a sua menstruação rapidamente. Mas é importante deixar assim bem claro que essa menstruação, ela pode ficar irregular ou ela pode ficar muito espaçada, tá? É normal. Então, fique atenta a isso. Eu, particularmente, fiquei um ano e meio com a ausência da menstruação.